A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículos 1 a 5 e versículo 10 Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe Não desprezeis nenhum desses pequeninos Pois eu vos digo que seus anjos nos céus, vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus Quantas vezes rezamos a oração ao anjo da guarda Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Hoje a igreja celebra a festa dos anjos da guarda A certeza de que esses seres espirituais que ganham nomes de anjos quando ganham uma missão, uma responsabilidade Já no antigo testamento já era clara a presença dessas figuras que nos protegem E também nosso Senhor faz essa referência aos anjos do céu Inclusive para nós termos o cuidado, a atenção, o respeito Para não escandalizar ninguém, muito menos uma criança A devoção aos anjos da guarda quer expressarmos a certeza da proteção de Deus Deus cuida tanto de nós que nos dá o anjo da guarda Vamos ter cuidado Porque existem grupos por aí que querem até despedir o anjo da guarda Como se o anjo fosse o nosso empregado O anjo da guarda é o sinal do amor de Deus por nós E vem a ser respeitado, acolhido, amado no seu serviço Importantíssimo para o nosso crescimento e para a salvação da nossa alma É palavra de vida eterna É palavra de vida eterna